Bem amigos, novidade na estrada sempre transmitindo de algum lugar, sempre trazendo uma novidade para vocês. Hoje nós estamos aqui na região central de São Bernardo do Campo. Vamos dar uma rodadinha por aqui pessoal, vamos conhecer mais um pouquinho dessa região aqui. Nós estamos aqui na rua Frei Gaspar. Vamos avançando aqui com tranquilidade. Observem aqui pessoal, olha aí as praquinhas marrons. Estamos na cultura, igreja lesbiteriana independente. Vamos seguindo aqui, rua Marechal Deodoro. Vamos seguindo aqui com tranquilidade. O trânsito hoje até que está bem, bem tranquilo aqui né. Está chegando aqui no canal pessoal, aperta o botãozinho vermelho aí, já se inscreve. Todo dia às 8 horas da manhã nós temos uma novidade aqui no canal, sempre transmitindo de algum lugar do nosso país. Lembrando a todos que 8 da manhã nosso vídeo long, 9 da noite nosso vídeo curto. Todo sábado nós temos a série Caminhando por aí com novidade na estrada, sempre caminhando em algum lugar do nosso país. Todo domingo nós temos a série já conceituada Cortando Verde. Uma série que está encantando os corações aí, as belezas naturais das nossas rodovias brasileiras. E toda segunda-feira a gente tem a estreia de uma cidade nova aqui no canal. Ok? Então, canal repleto de novidade aí pra vocês aí. Não deixe de se inscrever aí no canal e dar essa força aí e venha fazer parte da família Novidade na Estrada. Hoje nós estamos aqui na região central, centro nervoso aqui na cidade de São Bernardo do Campo, rua Marechal Deodoro. Marechal Deodoro não é particularidade somente aqui de São Bernardo do Campo. Eu conheço Marechal Deodoro lá no Rio de Janeiro. E se você conhece outra rua Marechal Deodoro, que não seja São Bernardo do Campo ou Rio de Janeiro, já deixe aí nos comentários pra que atualize a nossa família Novidade na Estrada. Ok? Aqui nós temos a esquerda aqui, nós temos a Praça Lauro Gomes. Uma praça até muito bem movimentada, pessoal. Tem chafariz ali, tem bastante coisa ali. Praça Lauro Gomes. E vamos avançando aqui no centro comercial do centro da cidade de São Bernardo do Campo. Tá? Observa aí, ó. Observa aí. Bastante movimentado hoje aqui no centro de São Bernardo do Campo. Restaurante, lojas, enfim, comércio bem variado aqui na região central. Aqui nós costumamos dizer que é o centro nervoso. É onde dinheiro faz dinheiro. Aqui a nossa direita, pessoal, a gente tem a Igreja Matriz. É a Praça da Matriz e tem a Igreja Matriz, tá? Não dá pra mostrar pra vocês aí porque a câmera tá focalizada pra frente. Mas a direita aqui é a Praça Matriz. Então vamos avançando aqui com tranquilidade, conhecendo mais um pouquinho aqui do centro nervoso da cidade de São Bernardo do Campo. O centro bem movimentado, pessoal. Literalmente bem movimentado. Estamos ainda na rua Marechal Deodoro. E vamos avançando aqui com tranquilidade. Temos mais uma plaquinha marrom ali, ó. Memória e acervo e Igreja Santa Filomena. Vamos cruzando aqui a Avenida Francisco Prestes Mais. Estamos cruzando. É comércio de todo tipo aqui, pessoal. Lembrando que esse trecho aqui, se você passar alguma vez aqui e esse trecho estiver vazio, ele é limitado em 40 por hora, tá? Não exceda essa velocidade. Nós temos aí uma igreja aqui, ó. A direita aqui. A igreja é uma construção bem antiga. Parece ser século passado. Vamos seguindo aqui, ó. Vamos seguindo aqui, ó. Pessoal, uma particularidadezinha aqui, ó. Aqui onde nós estamos é considerado centro. Aqui essa rua, à direita aqui, onde os carros estão vindo, dali pra lá é considerado Nova Petrópolis, tá? É o bairro Nova Petrópolis. Deu dois passos aqui, entrou na rua à direita. Você já ingressa no bairro Nova Petrópolis. Tá? Então vamos seguindo aqui. Vamos avançando. Vamos avançando. Chegamos aqui na... Só ver o nome dessa praça aqui, pessoal. Esqueci o nome da praça. Aqui é uma praça central aqui da região. Aqui é o Paço Municipal, pessoal. Chegamos aqui no Paço Municipal. Tá? À esquerda aqui é o Paço Municipal. Aqui à direita é o Parque da Juventude. E vamos seguindo aqui. Agora vamos em direção ao... O bairro. O bairro da Neves. Pegando aqui agora a Avenida Pereira Barreto. Daqui pra lá é o bairro Paeta Neves. Tá? Bom, pessoal. Nessa região aqui a gente já tem registro. Então... Vamos finalizar nosso vídeo com chave de ouro. Eu quero desejar pra vocês aí uma semana abençoada. Que eu possa estar abençoando cada um de vocês aí nas suas devidas profissões. Diretamente aqui do bairro Paeta Neves. Avenida Pereira Barreto. E nós vamos finalizando mais esse vídeo com chave de ouro. Não deixe de voltar amanhã às oito. E curta mais um pouquinho das belas imagens da região. Diretamente aqui da cidade de São Bernardo. E eu estou indo nessa, pessoal. Fui. E eu estou indo nessa, pessoal. E eu estou indo nessa, pessoal.